Paz e Graça Paz e Graça Paz e Graça Paz e Graça E quem são os pregadores da queda? Você vai ver a partir de agora o resultado de 15 dias de investigação e as revelações exclusivas do fundador do movimento Uma manhã de culto, igreja cheia O pastor dá as coordenadas Ana Clara é um bebê com apenas alguns meses de vida O pastor diz passará a ela o poder do Espírito Santo Assim que ela encosta a mãozinha dela a primeira mulher cai A terceira também Mas a mulher mais alta, a do meio, resiste Nesta outra igreja o pastor tem um comportamento ainda mais intenso Depois da unção, ele começa a rodopiar pelo altar Este homem de terno fica assustado com a cena Com tantos rodopios fica tonto Outro culto, mais uma igreja cheia Vários pastores pulam O que veste uma camisa laranja é o que mais se movimenta Dá saltos altos Todos os pregadores direcionam as mãos aos fiéis Que veste uma camisa amarela Dá voltas em torno de si mesmo Este outro pastor de camisa lilás Faz movimentos frenéticos com os braços Três cultos Diversos pastores E muitas perguntas no ar A palavra fanerose, outro nome dado a esta prática Vendo o grêmio, significa tornar visível Os pastores defendem a ideia de que as pessoas estariam tomadas pelo Espírito Santo Não tem demônio, não tem doença, não tem problema Deixa o Deus de arrematar que hoje Diz a dor da terra e da água As pisadas, a agitação, o clima de histeria coletivo São essas, na interpretação deste movimento As manifestações que o Espírito Santo provocaria no homem Repare que em quase todos os vídeos ouve-se muita música O som alto funciona como um aliado no momento das quedas Na opinião do doutor em psicologia, Jacob Goldberg O movimento do corpo é exasperado Tudo fica vizinho da histeria E a histeria, ela faz diminuir o senso político O indivíduo não usa mais a razão Ele se entrega É uma entrega passiva Mas de onde vem este movimento? Como surgiu a crença que ficou conhecida como cair no espírito? O caindo do espírito nasce em 1994 no Canadá E nas mãos de Randy Clark Que esteve pregando aqui no Brasil Preste atenção agora a este vídeo A imagem já desgastada registra um momento histórico É o início de tudo Foi salvado 17 anos atrás na igreja do aeroporto em Toronto As pessoas andam de quatro e imitam os movimentos de um cachorro Algumas rolam pelo chão É possível ouvir cacalhadas Gritos E até latidos Em determinado momento esta mulher pega o microfone e se dirige ao público Diz que teve uma visão de Deus E Deus estava de gravata Onde a time Hava um wolf Howling At the moon E o Senhor disse Me Queria me Eu disse Não me perguntar para fazer isso Ele disse Se eu te perguntar Você vai fazer isso? Ele disse Se eu não posso te perguntar Para fazer algo em sua própria casa Como você vai fazer isso? Então Repare agora nesta gravação Aqui no Brasil mesmo Este homem mexe os braços em alta velocidade Como se simulasse o movimento das hélices de um helicóptero Aqui o pastor usa uma metáfora Para explicar o cair no espírito E como eu vou cair Você já viu o lixo? Você vai apertar ele Vai demais E a hora que você está aqui Você vai se levantar Outra pessoa Olha pra cá Nas minhas mãos Eu vou pra fé Assim eu me der Uma nova função Na nossa primeira Agora Logo depois do sopro Todo mundo cai A multidão Ela funciona De maneira Inguiçona Repetindo gestos E essa repetência Dá uma sensação De onipotência De muita força Depois de duas semanas De investigação Achamos no Canadá O homem que teve um papel fundamental Na criação deste movimento Ele diz estar pronto Para fazer revelações Impressionantes Sobre o fenômeno Que intriga muita gente No Brasil Antes de saber quais são os segredos Guardados por tanto tempo Pelo pastor Goldin A correspondente Luisa Vilela Foi até a cidade Onde tudo isso começou Atrás de mais respostas Tudo começou aqui Bem próximo Ao aeroporto internacional Da cidade de Toronto No Canadá Por isso mesmo No começo Se chamava Igreja do Aeroporto Mais tarde Foi rebatizada Como a gente pode ver Aqui nessa placa Catch the fire Que em português Significa pegar o fogo Nossa equipe Entrou na conferência Como se tivesse vindo de longe Para se juntar ao grupo Compramos ingresso na porta Na hora Antes mesmo da sessão começar Nós quadramos cenas Como essa Quando o primeiro casal Sobe ao pau Fica claro Por que a seita Recebeu o nome de Cai Cai No Brasil O senhor de pé Começa a se dobrar Para a frente Daqui a pouco Desaba Ele não é o único Poco a pouco Outros seguem O mesmo caminho Um aqui Outro ali Alguns tremem primeiro Outros simplesmente Caem para trás Volta e meia Ouvem-se gritos Suspiros E gargalhadas O número de pessoas Jogadas no chão Aumenta Minuto a minuto Quando os principais Oradores aparecem Vários já estão deitados O que está pregando agora O casal Que fundou a seita Em poderes Fácil A gente pode ver Aqui em baixo Os chamados ministros Houvem tudo Comitados E o órgão fechado Carol e John Arnold Participaram da fundação Da igreja do aeroporto O cartaz diz que eles receberam Uma visão de Deus Para disseminar pelo mundo A prática do cair no espírito O texto ainda menciona Já existem representações Do movimento no Brasil Na África do Sul Na Noruega Nos Estados Unidos E na Grã-Bretanha Carol suspira Entre uma frase e outra Dá gritinhos O professor de teologia Da Universidade de Toronto David Reed Pesquisa diferentes religiões E estudou o movimento Do cair no espírito Quando a pessoa não cai Eles empurram Afirma o teólogo Ele também contou Que já ouviu O pastor John Arnold Dizer na frente De várias outras pessoas Que nunca caiu Ou tremeu Como os seguidores Da seita fazem Não faria um papelão Desse em público Teria dito o pregador Música Palmas Gritos Este é um outro culto No encontro de missionárias Uma delas começa a rodopiar As outras Fazem a proteção Ao lado Esta dança E grito Música Os homens do palco Também se agitam Música A mulher cai Dentro deste salão De beleza Uma mulher que cansou De ser levada ao chão A cabeleireira Maria Aparecida Já participou Durante três anos Deste movimento E assim para os cultos Dentro de mim Eu imaginava Que eu tinha Uma unção Que essa unção Que eu teria que cair Para estar bem Maria Aparecida Procurou a igreja Depois da morte da filha De apenas dois anos Separada do marido Em depressão profunda Foi em busca de alguém Que a ajudasse A se reerguer na vida Acabou Cai Cai Se você quisesse não cair Você conseguiria não cair Se eu quisesse não cair Não é que você cair Obrigatoriamente Não Você cair elevada É elevada Pelo ambiente Pelo ambiente Pela aquela emoção A cabeleireira hoje Confessa Participava de uma encenação Não era assim Nada sobrenatural Que fazia a gente cair não Você não tinha jeito Vai ter cair Não Vai ter cair Não Era uma doutrina Do lugar Da religião ali E você tinha que cumprir Hoje a fé da cabeleireira Não inclui mais O ritual do dom A gente não agia Não agia pela emoção Agora eu procuro Ouvir Entendeu Deus falar É com calma Entendeu Deus não quer você no chão Ele não quer te jogar no chão Ele quer te levantar São Paulo Oito da noite Uma pequena igreja Na periferia da cidade Nossa equipe investigou Durante duas semanas Os bastidores Destes clubes Depois de passar Pelo estacionamento improvisado Entramos na igreja É um encontro organizado Por estes jovens Vestidos de rosa Em poucos minutos Alguns frequentadores Começam a se agitar Muitos já não conseguem Ficar sentados Esta senhora roda Do outro lado da igreja Esta mulher de branco Também gira Em seguida O grupo vestido de rosa Começa a rondopiar Outros jovens Se juntam a eles Quase todos Da igreja agiam A hora de encerrar o grupo O pastor parece Ele mesmo surpreso Com tanta agitação Não mete o pesão no freio Aí Não vê a minha vida Esse morro aí Bota Ele achou Chucou Com o tempo O ritual da queda Ganhou algumas variações Uma delas É a chamada Paletó de fogo Veja esta cena Diante do púlpito O pastor balança O paletó E quase todos caem Um rapaz de camiseta vermelha Já no chão Bate com força no peito Uma mulher interfere Para que ele não Ajuque a pessoa da frente No mesmo culto O homem de camisa branca Movimenta os braços Sem parar De forma desordenada Mais um flagrante Do ritual Apelidado de Paletó de fogo O pastor cria A expectativa Da unção Segura o paletó Na mão direita E inicia a pregação Para este neurologista Existe uma explicação Médica Para as quedas Em série O senhor dado o nome Técnico de pareidolia E por algum motivo O cérebro Ele é condicionado A reagir Conforme todos vão reagir Então em relação Aquela imagem Do paletó Onde um cai É possível O cérebro Ele tem que entender O que está acontecendo Ele vai procurar imagens Quando um cai Todos vão cair Este é um outro encontro Um congresso internacional Realizado em Lagorinha Um bairro de Belo Horizonte Aqui uma cantora gospel Participa de um congresso internacional Um pastor finlandês Entra em cena Primeiro Tira o microfone Das mãos dela E faz um rapaz Se posicionar De modo a escorá-la Se precisa Finalmente Mas por rápido O coração O microfone A faz cair Repare que o pastor Não toca na cantora O público aplaude O pai dela também é surpreendido O finlandês O finlandês assopra Bem perto do rosto dele Que cai ao lado da filha O grupo musical Começa a cantar Pai e filha Pai e filha permanecem no chão A cantora balança a cabeça De forma descontrolada O pai parece estar desacordado E a música segue O pastor finlandês Derruba outros fiéis Em outra gravação A mesma cantora Interrumpe o show Para engatinhar pelo palco Mode-se de um lado Para o outro Como quem imita um leão O que o homem Que participou Da criação Deste movimento Dezessete anos atrás Tem a dizer hoje Por que ele faz questão De falar com a nossa equipe Mesmo doente Recém saiu do hospital O pastor afirma Que tem muito a revelar Para entender melhor O que o fundador Da doutrina Do Caindo Espírito Vai contar daqui a pouco É preciso conhecer primeiro Este outro personagem O que é o pastor e torna-se um pastor famoso, conhecido no país inteiro. Começa então a disseminar a ideia de que os fiéis vão se curar se praticarem o caicai. Nesta cena no México, ele lança o que chama de unção sobre a plateia. E aqui, usa apenas o paletó. Benny Hinn também já esteve aqui no Brasil. As principais redes de TV dos Estados Unidos investigam o pastor do caicai há 20 anos. O popular televangelista Benny Hinn. Ele tem sido o sujeito de investigações pelo Senado dos Estados Unidos e diversos mídias. Jornalistas que acompanham de perto os movimentos do líder religioso contam que a equipe dele escolhe a dedo as pessoas que vão subir no palco. Os casos mais graves, segundo essas investigações, são deixados de lado. O Senhor envia um manto de cura sobre o Brasil. Até aqui, nem estas acusações, nem as profecias não concretizadas sobre doenças e catástrofes naturais que o pastor faz, são suficientes para o dobalo. Só os fiéis caem. Araraquara, uma das cidades mais ricas do interior de São Paulo. Esta é Cecília, evangélica há mais de 30 anos. Mãe de dois filhos, ela tem uma empresa de consultoria jurídica, junto com o marido. Cecília mora nesse bairro de classe média. Durante quatro anos, ela participou de cultos que adotavam o cair no espírito. Eu me lembro que as pessoas caíram, todos os dias eu via as pessoas caíram do meu lado, e eu naquela, querendo mesmo, sincero, eu pedia, poxa, eu também quero, né, que aconteça comigo, que esses filhos são velhos de rubar, né. Então, eu me lembro que como não acontecia nada, eu me joguei mesmo no chão, cara. De repente eu me jogo e vai acontecer lá no chão. A gente caía, ficava rindo, rolando no chão. E aí, mais uma vez, aquilo me trouxe um questionamento, em termos, assim, de resultado. O que isso estava trazendo para a minha vida? Nada. Desilutida decidiu. Era hora de abandonar o movimento. Há algo que eu tenho que fazer e há algo que Deus faz por mim. E, com certeza, não era caindo no chão e rolando que a minha vida ia rindo, né, que a minha vida ia mudar. Taguatinga, cidade satélite de Brasília, nove e meia da noite. O altar, um dos missionários de Randy Clark, um dos criadores do movimento, é quem comanda as orações. Randy Clark veio ao Brasil com um grupo de mais de 50 pessoas. Na segunda-feira à noite, um dos pastores de sua equipe comandou um culto nesta igreja de Taguatinga, cidade satélite de Brasília. Durante a almoção do Espírito Santo, o produtor do Domingo Espetacular registrou as manifestações das pessoas. Veja só. O grande momento da noite se aproxima. Este rapaz começa a tremer. Logo ao lado, uma moça repete a cena. Dois passos. Braços. Pernas. Um fiel fica atrás como precaução para uma eventual queda. O que não demora a acontecer. Vou repeteir. Vou dar um pedaço. Eu gostaria de ter dito que vocês não precisam de viesse e encher essas pessoas que estão famintas de ti. Um dos nossos produtores está entre os poucos escolhidos para ficar perto do altar. Em poucos segundos, será dirigido para cair no espírito. E um pouco depois, ele é levado ainda mais à frente. Um dos missionários imediatamente o agarra pelo pescoço. Pouco espírito marido. Vai mais. O ouvido do produtor, o homem, sussurra em inglês, palavras que evocariam o Espírito Santo. Alguns minutos se passam e nada. No palco, o tom do discurso e a música aumentam. Ao nosso lado, um rapaz começa a tremer bastante. Se movimenta freneticamente. Nosso produtor continua nas mãos de um dos seguidores de Randy Clark. Como o rapaz de azul nada consegue, este outro, de xadrez, assume a missão. E coloca a mão na coluna do nosso produtor. De novo, nada acontece. O homem agora o abraça. São mais de cinco minutos de tentativa. A gente vai ver. Ao nosso lado, mais uma pessoa avisada. O missionário então desiste de fazer o que nosso produtor caia. Este é o homem que afirma ter respostas para o mistério das quedas. O Gold garante que sabe como tudo acontece e por que acontece. Ele estava lá quando a doutrina surgiu em 1994, frequentou os bastidores, conheceu um a um os principais pregadores e ajudou a disseminar a prática do cair no espírito. Que segredos irá revelar? O que ele testemunhou que tanto o incomoda? Por que faz tanta questão de falar com nossa equipe? E por que decidiu abandonar tudo? Cruzamos a fronteira entre Estados Unidos e Canadá. Agora estamos em Whitby, subúrbio de Toronto. Paul Gold acaba de driblar a morte. Um coágulo na perna teve consequências graves nos pulmões e no coração dele. Logo de cara, o pastor faz uma revelação surpreendente para nossa equipe. Ele diz que Deus o salvou da morte para que lhe pudesse dar esta entrevista. Ele aceita nos encontrar poucas semanas depois de deixar o hospital. Está pronto para contar tudo. Deixar claro no início da conversa que não acredita mais na prática de cair no espírito. Hoje, eu diria que isso é algo muito escuro. Paul conta com detalhes de como surgiu o movimento. Um dos mais claros. Ele era um dos líderes da igreja do aeroporto, onde o Kai Kai ficou famoso. Para aqueles de vocês em casa, vocês têm que jogar junto com nós. John Arnott, a mulher Carol, Randy Clark e o próprio Paul. Todos eles participaram da criação. Em dois anos, cerca de dois milhões de pessoas de todo mundo visitaram a igreja do aeroporto de Toronto para receber este espírito e estas manifestações e estas bênçãos. Paul Gold comandava as orações e os rituais do Kai Kai. Ele era um dos principais nomes da igreja. Mas o que levou este homem a abandonar o que ele tanto acreditava? Foi durante o culto que o povo percebeu que existia algo errado naquele culto. Ele encontra que as pessoas imitavam cachorros e outros animais. Comportavam-se como bêbados. E o momento em que o estado está deslizando. Hoje em dia eu acredito que o espírito é um espírito falso, um espírito contra-feito e não o espírito do Espírito Santo. Paul disse que também estava sob transe quando veio um pensamento. Aquilo era errado. Foi naquele exato momento que ele decidiu se desligar da igreja. Escreveu essa carta em que afirma O diabo usa o cair no espírito para cegar as pessoas. E completa. O movimento viola as sagradas escrituras. Eu diria que isso nunca foi uma manifestação genuína da presença de Deus. Mas algo sinistro desde o começo. Porque o fruto da bênção de Toronto é podre. Ele não entende porque demorou tanto tempo para abrir os olhos e perceber que tudo aquilo era algo ofensivo ao Espírito Santo. Quando caiu doente, Paul mergulhou fundo dos estudos sobre a Bíblia. Quanto mais conhecia a palavra de Deus, mais percebia o quanto havia se enganado. O Espírito Santo, por seu nome, é o Espírito Santo. Ele não encorajará as pessoas a fazer nada que não é o Espírito Santo. As pessoas, as pessoas, são feitas na imagem de Deus. Por que Deus debaça a humanidade? Por que eles se tornam como animais? Antes de se despedir, Paul Gold, o homem que ajudou a disseminar o caicai pelo mundo, faz dois pedidos. O primeiro é mandar um recado aos brasileiros. Eu diria a Rizal, por favor, 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 não abraçam isso, não pense que isso é uma coisa linda. Que isso não é de Deus, que é um esquema do Espírito Santo, e que isso vai trazer destruição aos homens, às mulheres e aos filhos que abraçam. O segundo desejo, preenchar a esperança com o mensagem final da nossa conversa. Paul Gold diz que o ser humano precisa ter fé, precisa de Deus, e que o Espírito Santo está sempre ao alcance de todos. Eu posso honestamente dizer que minha fé em Jesus Cristo nunca foi mais forte, que minha confiança na Escritura nunca foi mais forte. Então, pessoal, eu gostaria de saber a opinião de vocês sobre este assunto do RETETÉ. Que fenômeno é este? Este fenômeno tem base bíblica? Qual a opinião de vocês? Deixe o comentário aqui no rodapé e vamos debater sobre este assunto. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, faça sua inscrição e ative as notificações, ok? Se inscreva também no Clube de Parceiros e venha patrocinar este trabalho, venha patrocinar este canal. Até o próximo vídeo e que Deus abençoe a todos. e que Deus abençoe a todos.